Fala, pessoal! Hoje vamos aqui para a quinta aula de equações exponenciais com essa questão aqui que é muito legal de resolver. Eu queria que vocês apertassem o pause e tentassem resolver a questão antes de olhar a resolução, valeu? No final, eu vou deixar uma questão para vocês resolverem sozinhos. Então, vamos aqui para a resolução. 5 elevado a x menos 1 mais 5 elevado a x menos 3 igual a 26. Olha só! O primeiro passo para a gente resolver essa questão aqui é o seguinte. Vamos usar uma propriedade da potenciação, que é a divisão de potências com a mesma base. Quando temos uma divisão de potências com a mesma base, podemos repetir a base e subtrair os expoentes. Por exemplo, a elevado a x dividido por a elevado a y. Como as bases são iguais, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, vai ficar a elevado a x menos y. Da mesma forma, a gente pode fazer o caminho inverso. Veja que se tivermos a elevado a x menos y, podemos escrever essa potência como uma divisão de potências com bases iguais. Ficará a elevado a x dividido por a elevado a y. Então, vamos aplicar essa propriedade aqui na nossa equação. Veja que temos aqui 5 elevado a x menos 1. Aplicando essa propriedade aqui, podemos escrever essa potência como 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 1. Da mesma forma, podemos aplicar essa propriedade aqui. Veja que temos mais 5 elevado a x menos 3. Então, ficará mais 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 3. Tudo isso vai ser igual a 26. Beleza! Resolvendo essas potências aqui nos denominadores, ficará o seguinte, 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, vai ficar 5 elevado a x sobre 5. 5 elevado a 3 é igual a 125. Então, vai ficar mais 5 elevado a x sobre 125. Tudo isso vai ser igual a 26 sobre 1. Quando não temos denominador, a gente coloca 1. Beleza! Agora, para a gente continuar a resolver essa expressão, vamos usar o método da substituição. Vamos pegar o 5 elevado a x e substituir pelo y. Como temos aqui, 5 elevado a x sobre 5, ficará y sobre 5, mais 5 elevado a x sobre 125, substituindo, ficará y sobre 125, igual a 26 sobre 1. Como temos uma expressão com frações de denominadores diferentes, vamos encontrar o MMC entre os denominadores. O MMC entre 5 e 125 é igual ao próprio 125. Agora, a gente vai pegar esse MMC, que é o 125, e vamos dividir pelos denominadores das frações. Começando aqui pela primeira fração, 125 dividido por 5 é igual a 25. Colocamos aqui embaixo. 125 dividido por 125 é igual a 1. e, por fim, 125 dividido por 1 é igual a 125. Agora, o próximo passo é pegar esse resultado que nós encontramos da divisão do MMC pelos denominadores e multiplicamos esse resultado pelos numeradores das frações. Primeira fração, 25 vezes y é igual a 25y. Segunda fração, 1 vezes mais y é igual a mais y. Tudo isso será igual a 125 vezes 26, que é igual a 3.250. Vejam, pessoal, que eu não repeti os denominadores aqui na nossa expressão, que é o MMC. Por que não precisa repetir? Porque, quando temos uma igualdade, vejam que fica o mesmo denominador nos dois lados da igualdade. Então, poderemos cortar esse denominador com esse aqui. Por isso que, quando tem uma igualdade, não precisamos repetir os denominadores. Beleza? Então, ficou 25y mais y igual a 3.250. 25y mais y é igual a 26y. Então, ficou 26y igual a 3.250. Como 26 está multiplicando o y, podemos passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, y será igual a 3.250 dividido por 26. Resolvendo essa divisão, 3.250 dividido por 26, y será igual a 125. Show de bola! Agora que encontramos o valor de y, vamos substituir aqui em cima, 5 elevado a x igual a y, para a gente encontrar o valor de x. Então, vou limpar aqui para a gente resolver. Como 5 elevado a x é igual a y, substituindo, 5 elevado a x será igual a 125. Já sabemos que 125 é igual a 5 elevado a 3. Então, podemos escrever essa expressão como 5 elevado a x igual a 5 elevado a 3. Como as bases são iguais, podemos cortar essa base aqui com essa. Igualando os expoentes, concluímos que x é igual a 3. Achamos a nossa resposta. Nosso conjunto de solução é 3, que é o valor que satisfaz a nossa equação exponencial. Beleza? Show de bola, galera! Agora, eu vou deixar uma questão para vocês resolverem sozinhos, que é essa aqui. 7 elevado a x menos 1, mais 7 elevado a x mais 3, igual a 50. Agora, com você, eu queria que vocês apertassem o pause e tentassem resolver essa questão. Deixem nos comentários, porque eu vou deixar o gabarito passo a passo na descrição do vídeo para vocês. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não esqueçam de deixar o like, que isso ajuda muito o nosso canal. E você que ainda não é inscrito no canal Matematicamente, se inscreva para você não perder as nossas aulas. Valeu? Um grande abraço aí do professor Robson Lierz. Espero você na próxima aula. E aí E aí